A Indumac fornece soluções para a automatização de processos com segurança. Soluções completas com tecnologia de ponta para o acondicionamento de produtos. Suas linhas dispõem de empacotadoras e enfardadeiras automáticas, dosadores, esteiras e acessórios. Sempre atenta aos movimentos de mercado, a Indumac inova mais uma vez com seu sistema de paletização automático, o PA50. A nova unidade da empresa, a Indumac Robotics, conta com uma área de 850 metros quadrados, totalmente dedicada à fabricação do sistema de paletização automático. Um espaço amplo e bem estruturado para garantir que cada projeto seja desenvolvido com o melhor da tecnologia Indumac. Profissionais altamente qualificados avaliam e desenvolvem projetos que se adaptam facilmente às necessidades do cliente, atendendo os mais diversos segmentos de mercado. A Indumac Robotics oferece cursos de operação e treinamento direcionado para seus clientes com equipe técnica altamente capacitada. Inteiramente produzido no Brasil, o sistema PA50 está totalmente alinhado às práticas e normas tangíveis ao processo e emprego de robôs na indústria. Atualmente, a Indumac Robotics produz até 4 sistemas completos de paletização PA50 por mês. Dimensionado para movimentar cargas de até 50 kg, possui avançados recursos que possibilitam um melhor aproveitamento de energia, design inovador que justifica seu desempenho e peso reduzido para a sua categoria. Seu formato antropomórfico, simulando os movimentos de um braço humano, confere maior agilidade e precisão nos movimentos. Outra característica importante é a sua flexibilidade na troca do sistema de garras para as mais diversas aplicações, como fardos, caixas e sacarias. O sistema é composto pelo robô, o RP4-50. A garra, que pode ser customizada para atender diversas aplicações. Magazine de palets, mecanismo com capacidade de armazenagem para maior agilidade. Sistema de movimentação de palets por esteiras. Sistema de segurança, conforme as novas práticas das normas regulamentadoras. E painel de comando, que controla e monitora todo o sistema. O pacote de trabalho permite diferentes regimes de operação e movimentação, controlando de forma integral as interações com os produtos e o processo. Tecnologia de ponta, pesquisa e desenvolvimento com muito mais agilidade e flexibilidade. São estes os diferenciais que fazem da Indumac referência no segmento. Marca reconhecida no mercado como fornecedora de soluções em acondicionamento e movimentação. Esta é mais uma solução da Indumac, na medida certa, para o seu negócio. Indumac. Na medida certa, no melhor tempo.